Começou a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A imunização será até o dia 31 de agosto, porém, o dia D ocorreu no último sábado. Diversos pais levaram suas crianças até os centros de saúde. A chegada até o posto foi tranquila. Teve um momento de espera na fila, mais a verificação do cartão de vacina, até o momento mais aguardado, as duas gotinhas. Isso representa o que da mãe com o filho? Cuidado, né? E amor à criança. O último registro de paralisia infantil no Brasil foi em 1990. A doença está erradicada no país, porém, para continuar livre, é preciso vacinar. Agora, quando o cartão de vacinação não está atualizado, tem criança que chora. Rafael não escapou de levar uma pequena furadinha de agulha no braço. É necessário, né? Para a saúde dele, um desenvolvimento melhor, sem problemas futuros. É melhor esse choro agora do que? Com certeza, chorar agora do que chorar futuramente. E outras crianças também não conseguiram evitar o chororo. Quem aplica a vacina reconhece que não é nada bom fazer a garotada soltar o grito. Porém, reconhece a importância. Olha, assim, tem que ser um pouquinho frio nessa profissão, né? A gente sabe que a criança chora, que dói. Mas, assim, a gente tem que fazer porque é um benefício para a criança, né? Então, assim, para ela crescer saudável, crescer forte, então a gente tem que estar fazendo isso. Dói um pouquinho no coração, mas tem que fazer porque é um benefício que a criança vai ter no futuro, né? Essas vacinas. A vacina é gratuita e é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A enfermeira Caroline Viana destaca que a campanha segue até o dia 31 de agosto e reforça o convite para os pais e responsáveis para encaminharem os filhos para a imunização. Então, a gente pede a colaboração dos pais, dos responsáveis, para trazer essas crianças até os postos de saúde, porque inicia hoje a campanha. Só que nós vamos até dia 31 estendê-la, porque a gente entende que pode ter pais e mães que não pode vir no dia de final de semana, mas dia de semana nós estamos abertos o posto de saúde de 7 da manhã às 11 e de 1 até 5 da tarde. E aí